Ao fazer esse movimento aqui, você tem que achar um equilíbrio, porque senão você esmaga o som. Eu acho que não tem necessidade de ser super paralelo, reto o tempo inteiro. Eu sempre ensino paralelo ao chão, pra que ao ceder, ceda pouco e a pessoa encontre esse denominador comum, sem que fique muito baixo ou alto. Um papo onde nós falamos sobre talento, dom, esforço, dedicação, disciplina, e onde o próprio Gabriel Marim reconheceu que no começo ele acreditou que não tinha talento e dom nenhum pra tocar e estudar viola. Mas, ao longo do tempo, ele foi percebendo pontos interessantes que fizeram ele repensar e entender que todo mundo, segundo ele, tem talento e tem dom. Falamos sobre como foi pra ele estudar no exterior, tocar fora, tocar com grandes nomes como Yo-Yo Ma, Duda Mel, entre outros, solar com várias orquestras renomadas. Contou um pouquinho da história dele lá no começo, quando ele começou a estudar violino na igreja. E, claro, um violista não poderia faltar piadas sobre viola e violista. Sempre contando piadas de violistas. Então, pega papel e caneta pra anotar, porque esse episódio tá recheado de ideias pra você. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas. Violista da OSUSP, Orquestra Sinfônica da USP. Ele já tocou viola ao lado de Gustavo Dudamel, Leonard Slatkin e Yo-Yo Ma, em turnês por 13 países das Américas, quando tocou na Orquestra Jovem das Américas. Premiado em diversos concursos, destacando-se o prêmio Eleazar de Carvalho do Festival de Inverno de Campos do Jordão de 2004. Já foi também violista da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo e, durante seis temporadas, atuou como o primeiro viola solo da USB, Orquestra Sinfônica Brasileira. Estudou com professores como Renato Bandel, no Brasil, Rafael Altino, na Dinamarca, Nobuco Imai, fundou no Rio de Janeiro o Quarteto Raga, com o qual se apresentou em diversos concertos no Brasil, Alemanha e Tunísia. É frequentemente convidado como artista e professor em alguns festivais, destacando-se o Festival de Campos do Jordão, entre outros. Atuou como solista frente a diversas orquestras brasileiras, como Sinfônica Brasileira, Sinfônica da Paraíba, Sinfônica de Sergipe, OSUSP, Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, Sinfônica de Campinas e Sinfônica de Brasília. Recentemente, atuou como solista frente a Orquestre Dovernier da França, em concertos no Rio de Janeiro. Atualmente, também é professor e coordenador pedagógico do Instituto Bacarelli, idealizador e professor do Encontro Campestre de Violas, e violista do Quarteto Carlos Gomes. Casado com a Brenda, é papai do Max e da Nina, adora cozinhar e me disse que é ele quem cozinha em casa. Tem uma verdadeira biblioteca em casa e adora ler e conhecer sobre a história das civilizações. Gabriel Marim, que prazer ter você aqui. É um prazer estar aqui também, Ricardo. Obrigado. Gabriel, obrigado pela sua disponibilidade. Vamos lá. Cara, aqui a gente tem no canal muita gente que é da congregação, e a gente tinha comentado, você comentou comigo que você tem uma relação com a CCB. A sua família da CCB, você foi quando era pequeno. Como é que é? Você começou a estudar lá? Você chegou a estudar na igreja, tocar? Como foi? Então, eu sou filho do Eduardo e da Sandra, nós somos todos de Piracicaba, eu sou irmão da Tatiane, que é minha irmã, e nós todos somos pirascabanos. Minha família toda vem de Piracicaba, então os pais dos meus pais, os pais da minha mãe, então todo mundo, família toda, tios, primos, tudo de Piracicaba. E nós somos de uma família bastante humilde, assim, descendentes de espanhóis, né, que chegaram no interior de São Paulo aí no começo do século XX, muitas famílias da Europa vieram de diversas nacionalidades trabalhar na lavoura e tal, né, principalmente naquela região do centro do estado ali. E aí, daí vem minha família, veio toda ali, meus avós, avós trabalhar ali no sítio e tal. Então, eu, se não fosse o contato que eu tive, né, com a congregação que meus pais tiveram, tem, né, eu talvez não tivesse conhecido música, essa é que é a verdade. Legal. E quando eu nasci, meus pais não eram da congregação. Ah, não eram. Só foram se batizar na congregação quando eu tinha uns 4, 5 anos de idade. Minha irmã já tinha 7, 8, porque minha tia, uma irmã do meu pai, se converteu na congregação e tal, por intermédio do esposo dela, a família do esposo dela, enfim. E aí, eles, né, levou meus pais, que se batizaram e tudo, e o meu pai se encantou com a congregação primeiramente pela música, por causa da orquestra. Ele já tocava alguma coisa? Nada, não, não tinha nenhum contato com música. Ele se encantou com, porque é tocante, né, é maravilhoso você participar de uma cerimônia religiosa com música ao vivo, ainda mais na orquestra sinfônica, né. Sim. Então, ele se encantou com aquilo. Orquestra sinfônica com sax, né. É, com sax, parece uma orquestra sinfônica, né. E acordeon, né. E acordeon, tem ainda. Então, ele se encantou com aquilo, né, era na central de Piracicaba, pô, imagina, era uma coisa... É grande, né, a central de Piracicaba, né. Então, ele se encantou com aquilo, aquilo, não que aquilo foi definido, não entrou na igreja por causa da orquestra, mas a orquestra indiretamente, com certeza, né, encaminhou ele. E aí, ele foi, ele se batizou e foi estudar música pra tocar na orquestra da igreja. Foi estudar na igreja. Na igreja, é. Meu pai é trombonista da congregação há muitos anos, né, décadas. E aí, eu via, foi o meu primeiro contato com música, porque eu via meu pai estudando as lições do método. Bona. Bona, hino, né, em casa, batia no pé, na mão e não sei o quê. Então, eu via, me lembro, criancinha, ver ele fazer isso, eu achava curioso, eu achava muito interessante. Então, o meu primeiro, o meu contato com música, principalmente música nesse ambiente mais orquestral, se deu muito fruto disso da congregação, sem dúvida nenhuma. Legal. Só uma licencinha aqui pra lembrar você que tá assistindo esse podcast aqui, quando tá vendo os nossos vídeos. Eu peço pra você, que é de graça, não custa nada pra você, deixar o seu like se você tá gostando do vídeo. Deixa o seu comentário, tá assistindo, surgiu uma dúvida, quis comentar alguma coisa, deixa aqui que eu mesmo venho responder. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações pra você sempre estar recebendo as notificações. Opa, saiu podcast fulano, opa, saiu esse vídeo aqui e ali, se inscreve aí no canal, você fortalece aí pra gente, sem gastar um centavo e tá ajudando aqui o nosso canal também. Vamos lá, vamos continuar. E o seu pai é encarregado regional? Meu pai é encarregado regional, em Campinas, e agora também ele tá atendendo uma série de igrejas na cidade de Vinhedo, então Campinas e Vinhedo. Legal. E ele sempre tocou trombone? Sempre tocou trombone, na igreja. E você começou na igreja ou não? Então, aí quando a gente mudou pra Campinas, meu pai, na época, ele recebeu uma promoção no emprego que ele tinha pra ser gerente da filial de Campinas, e a gente se mudou pra Campinas. Foi pra lá. E, só que, minha família toda de Piracicaba, a gente morava do lado da casa da minha avó, tio, primo, tudo junto, então quando a gente foi pra Campinas, ficou isolado lá, só no Rás 4. Fim de. E aí nós fomos muito acolhidos pela... Pela hermandade, né? Pela, né? Pela, pelos irmãos da igreja. Tinha uma igreja muito pequenininha, onde a gente ia, que era realmente pequena, acho que hoje deve ser até maior. No primeiro momento a gente chegou e foi numa igreja chamada, uma comunidade da Vila IP. Vila IP. Não ouvi falar já. Um bairro pequeno lá de Campinas, acho que agora a igreja deve ser bem maior, né? Mas tinha pouquinha gente e tal, poucos músicos, né? Então, ali meu pai começou a desenvolver o ministério dele ali da música, acho que ele se tornou encarregado local, né? Naquela igreja. Entendi. E aí ele incentivou muito, eu e minha irmã, a estudar, né? E ele, meu pai muito inteligente, sempre foi muito astuto e inteligente, ele conheceu alguém que falou pra ele que tinha um irmão, músico profissional, no Bom Fim, em Campinas, que tinha uma escola de música, fora da igreja, né? E que ensinava muito bem e tal, não sei o que. Então ele foi lá e se informou, conseguiu o contato, falou com esse irmão, que é o Walter, que é a espala da Orquíada de Campinas, né? E ele, com a família, tinha uma escola, né? Não sei se tem ainda, mas tinha uma escola, que era até perto da igreja lá, muito longe da minha casa, na época. E aí eu e minha irmã começamos a estudar lá. Ela, piano e órgão, e eu, na verdade no começo não era nada, era só pra aprender música mesmo, então a gente ia lá pra aprender, ler, ler nota. Era a teoria, né? Teoria, sofejo, sofejo e ritmo. É, Bona, sofejo, era só isso, aprender, então escrevia no caderninho. Você era craque no Bona lá ou não? Não, eu era péssimo, eu era horrível. Imagina, eu tinha oito anos, né? Eu fui porque fui, não tinha... Pois lá, é, fui, né? Então eu fui lá, eu me lembro que eu comecei a aprender, eu gostava de ir assim, porque era uma viagem, pegava dois ônibus, ia com a minha mãe, era uma... Era uma jornada, né? Era uma jornada, e era uma coisa diferente, né? Mas eu não estudava, eu não me pegou, aquilo não me... não foi bem, não deu certo. Mas eu fui, e aí eu me lembro que o Bona tinha, não sei se ainda é assim, mas tinha as sete primeiras lições, eu acho que era só escalas. Isso, isso. Ascendentes e descendentes com variações de ritmo. É. Essas eu peguei rapidinho. Não, só semibreve, só mínima, só semínima, né? Isso, pronto, isso, até semicolcheia. Isso aí aprendi rapidinho, entendi rápido e tal, foi muito bem. Quando começou os saltos de intervalo de terças e tal... Isso aí começa. Pronto, quando saiu da semicolcheia, foi o salto de terças, eu fiquei três meses parado. Eu não entendia nada, não conseguia identificar as notas. Demorei três meses, meu pai ajudando em casa, fazendo comigo zero. Realmente não me pegou, aquilo não foi. Uma coisa que eu queria falar rapidinho também, desculpa, é só que você que está assistindo aqui esse podcast, você pode se tornar membro do nosso canal a partir de R$6,99, que é o primeiro nível de assinatura e você tem acesso já a centenas de vídeos exclusivos para quem é assinante do canal. Então, por um valor muito pequenininho, você tem acesso a muitos vídeos exclusivos, como os hinos gravados em soprano e contralto, com introdução, um vídeo só do soprano, um vídeo só do contralto. Tem também um nível de assinatura que você tem o curso de MSA, do método da CCB. Procura aí qualquer vídeo do nosso canal, Dicas Provenenistas. No computador, embaixo, aí tem um botãozinho, seja membro. Clica nele e você vai saber mais. Deixa eu só perguntar pra você, piada de violista, você gosta? Eu adoro, porque não tem muita piada. Então foi aí que você falou assim, é viola. Não, é que não tem muita piada de violista. É tudo sério mesmo. Grande parte é história real, né? Aí quando foi nessa hora, você falou, não, é viola. De repente, né? Não, então aí eu fiquei lá aprendendo isso aí, tentei e tal. Por osmose, eu meio que aprendi. E tem uma coisa que foi muito boa nessa época, foi que eu, na hora de escolher um instrumento, eu precisava escolher um instrumento, né? Porque eu comecei a entender, entender os ritmos e tal. Aí eu experimentei vários. Eu experimentei o clarinete, não gostei, o trompete. Porque meu pai, como tocava instrumento de sopa e era encarregado, ele tinha acesso ao sax. Eu tentei vários instrumentos pra tocar na igreja e nada dava certo, porque na verdade eu não gostava, né? E aí, por último, eu tentei o violino. Porque o Walter era professor de violino, né? E o violino me foi mais real, assim, eu entendi melhor. Porque... Se identificou mais. Isso foi a coisa mais legal que eu conseguia, depois que eu entendi essa coisa da divisão rítmica e a parte de percepção melódica, eu comecei, eu entendi, e até hoje eu agradeço meu pai por isso, né? Por ter me incentivado naquele momento que eu não queria. Eu entendi a altura das notas. Eu comecei a cantar e entender o que eu ficava cantando. E o violino, eu comecei a entender a corda solta, as cordas do violino na pauta. E eu ouvia e entendia. Entendi. Então eu descobri que eu tinha um bom ouvido. Eu sabia... Aí eu comecei a pôr os dedos no violino, comecei a fazer umas aulinhas de violino. E rapidamente... Você pegou. Em poucos dias, poucas semanas, eu tocava hinos da igreja, porque eu sabia, faço o tenido, não sei o quê. Eu comecei a ouvir as notas como se tivesse clareado um mundo intuitivo que estava na minha cabeça e eu não sabia. Hoje as pessoas falam, ah, é ouvido absoluto isso aí e tal. Eu não sei se é ouvido absoluto, honestamente, mas é algo parecido com isso, sabe? Legal. Eu tinha essa facilidade e eu só descobri por causa disso. Por causa desse incentivo aí. Que legal, cara. E aí você começou a estudar com profissionais, assim, seguir uma linha mesmo de estudo. Quando que foi isso? Então, aí foi bem pra frente, porque eu comecei aí... Um ano dessa lenga-lenga, eu desisti, eu parei. Eu cheguei até a tocar na igreja, tudo, mas só no ensaio, né? E porque eu ficava ali dublando com o violininho ali, eu realmente não sabia afinar o instrumento. Alguém afinava pra mim, eu não levava jeito. Essa que é a real, né? Só fui descobrir que eu levava jeito bem depois, porque, por outras razões. Eu gostava mesmo era de jogar futebol. Esse era o meu lance. E você tinha jeito. Isso eu gostava. Aí era futebol de manhã, de tarde, eu saía da escola, eu jogava no campinho, isso aqui, isso aqui. E nessa época, tinha um menino que jogava comigo, que era quase meu vizinho, morava perto. E a gente era bons amigos. E ele também era da congregação. E ele jogava bem pra caramba. Ele era atacante, eu sempre gostei de jogar no gol. E jogava bem no gol. E aí, ele e a gente sempre juntos, né? Ia pra igreja, isso aqui, a gente é sempre junto. E ele começou a querer aprender a música. E começou a querer aprender o violoncelo. Você imagina, nós estamos falando de 94, 95. Nessa época, só tinha, nas igrejas menores, só tinha violino, flauta, sax, trompete, clarinete e tuba. Tuba tinha um, sempre tinha um ou dois, né? Tinha muita tuba, né? Então, não tinha voloncelo. Aí, ele começou a aprender, não me lembro com quem, que tava dando umas aulas pra ele, acho que nem era voloncelista, aquelas coisas, né? E aí, eu me lembro que no começo de 97, eu tinha 12, eu ia fazer 12 anos, 11 para 12 anos, abriu um projeto em Campinas, que saiu no jornal e tudo e tal, um projeto na Unicamp, que de ensino coletivo de cordas, aberto e de extensão à comunidade, no NIDIC, lá em Campinas. E esse projeto ia ser encabeçado por uma professora que tinha estudado nos Estados Unidos e tal, e tinha uma didática, eu lembro da reportagem. E aí, eu me lembro que eu encontrei com esse meu amigo, com o Wesley, no dia seguinte lá, e aí, saiu no domingo no jornal. Na segunda, eu falei com ele, falou, eu vou lá, você viu aquele negócio? Eu vou lá, porque lá vai ter uma aula de violoncelo, eu quero aprender, vamos lá, vamos lá. E vocês tinham, 10 anos, 12? Isso, 11, 11 para 12, é. Aí, eu falei, ah, vamos, vamos. Aí, ele foi primeiro, eu até relutei, eu realmente não gostava. Eu até relutei, as duas semanas, ele já estava indo, aí ele falou, não, hoje você vai comigo. Já tinha até passado as inscrições e tal, aí eu fui com ele. Cheguei lá, a moça perguntou pra mim, você toca um instrumento? Eu falei, lógico, toca violino. Tá que nem o Wilson, quando ele veio aqui, o cara falou, você toca o trombone? Eu falei, toco, claro. Ele falou, eu pegava o trombone e só ia soprar, isso aí. Aí, a moça falou, olha, é uma pena que violino não tem mais vaga, aqui já preencheu, né, a maior demanda era o violino. Ela falou assim, mas a gente tem vaga de viola. E eu não conhecia viola até aí, foi a primeira vez que eu ouvi falar, porque não tinha viola na igreja. É, não. Até hoje não tem muito. Então, aí, eu falei assim, ah, viola, ela falou, deixa eu apresentar a viola pra você. E a moça era violista, a professora, a maestrina do negócio. Ah, entendi. Maestra, Sônia Lima, maravilhosa. E aí, ela foi, pegou a viola e tocou, sei lá. Lindamente alguma coisa. Cinco notas. Eu achei maravilhoso. Aquela técnica pra convencer o aluno de fazer viola. Ela tocou o começo do conselho do Telemann, o primeiro movimento. E eu achei aquilo tão bonito, o som tão bonito, que eu nunca tinha ouvido aquilo desse jeito. Eu falei, nossa. E parece o violino, né? Ela era pequenininha, viola pequena. Mais imponente, né? Isso, uma coisa linda assim. Eu falei, ah, ela falou, só tem um menino aqui tendo aula de viola, pra você vier, vai ser ótimo. Eu falei, ah, eu era grande, né, magrão, alto. Aí eu falei, tá bom, vamos nessa. Aí ela me emprestou a viola dela ali, pra eu começar a fazer e tal. Não sabia ler clave de dó, eu sabia nada. Nada, nada, nada. Mas foi aí... Você lia na clave de sol? É, eu lia na clave de sol, né? Isso tinha uma boa altura de nós, como falei, mas não sabia ler clave de dó, nada disso, né? Eu não sabia nem que corda que tinha, nada. Aí eu comecei lá nesse projeto, nesse dia. E eu fui a segunda viola a começar com um cara que foi meu melhor amigo a vida inteira. Que era o Jamerson. O Jamerson Senna, que faleceu em 2018, mas foi meu amigo, meu irmão, a vida inteira. A gente tocou junto, desde aquele dia, até o Jamerson ir embora, a gente tocou junto. Era irmão mesmo. Que legal, cara. Muito legal, uma coincidência muito bacana. Daí você, depois você foi fazer aula individual. Então, isso. O projeto já tinha aula individual. Ah, já tinha. Era um projeto de ensino coletivo das orquestras. As orquestras iam por cor. Eu me lembro que o primeiro nível era a orquestra amarela, eu acho. Depois você subia para azul e todo mundo que queria chegar era na vermelha, né? Que era a orquestra boa. E na orquestra vermelha, eu me lembro que a professora era a Shinobu. Ah. Que era a professora da orquestra vermelha. E era onde a gente queria chegar. Todo mundo a Shinobu. Eu comecei lá na Maraninha, né? E aí a gente começou, me lembro que a espalha da orquestra, que é da minha geração, era a Amanda, filha da Sônia, filha do maestro, que já estudava desde criança e tal. Então, ela que pegava a minha viola e afinava a minha viola. Ela que afinava os instrumentos de todo mundo. Ela que me ensinou a afinar, por exemplo, e ajudando e tal. Então, a gente tinha... Ela tem mais ou menos a sua idade? É, minha idade. E aí a gente tocava junto, então tinha essa prática orquestral junto, coletiva. E fazia uma aula. E fazia uma aula por semana individual. Legal, cara. Então, desde esse momento, desde o 97, eu comecei a fazer a aula semanal. Bacana. E como que você foi parar em estudar fora do Brasil? Como que foi isso daí? Então, a viola me pegou nesse negócio. Eu sempre falo, me pergunto, mas por que você toca a viola? Cara, eu acho que é a viola que me escolheu. Porque, na verdade, eu cheguei lá pra fazer outra coisa. Aí você vê, né? Sim, mas só entrando, abrindo um parênteses aí, né? Ela usou da técnica de conquistar o aluno de viola, que eu já usei muito quando dei aula no Projeto Guri, né? Usei muito dessa técnica. Não tinha ninguém de viola. Tudo lotado de violino. Isso. Aí o cara chegava, mas você não quer viola? Ah, mas como que é? Não, peraí, vou te mostrar. O violino é esse daqui, ó. Daí eu tocava a corda solta, assim. Aí o cara vinha, eu falava, agora essa daqui é a viola. Eu tocava o repertório que eu sabia do violino na viola. Moço, aí na viola. Aí o cara, ah, não, eu quero viola. É muito mais legal. É, é, é. E aí você entra na viola. Isso, deu certo. A viola me pegou. Naquele dia, me pegou. Eu não gostava tanto disso, né? E ali nesse projeto, você começou, você sentiu que você começou a aprender mesmo, evoluir. Então, eu comecei a querer, porque era uma coisa que eu não queria. Por exemplo, eu já não queria ir na igreja. Eu não queria tocar. Eu não queria... Eu não queria... Eu ia obrigado. Porque, né? Não tinha nem... Eu vou ficar na casa da minha avó. Não dava. A gente morava em Campinas, só mais quatro. Então, eu ia meio obrigado, assim, sabe? Então, de repente, me deu vontade de estudar o instrumento. E aí, eu gostava. Eu gostava do som. Meu pai, ele logo comprou uma viola chinesa pra mim. E eu comecei a tocar. Eu adorava o som da viola. E adorava aquelas músicas da orquestra. Então, aquilo me pegou de um jeito muito especial. E aí, dali pra frente, eu comecei a evoluir muito no instrumento, sabe? Rapidinho eu evoluí. Eu me lembro que em dois anos, quando eu saí do projeto e fui... Três anos. Eu saí do projeto e fui pro Conservatório Carlos Gomes. Depois, fazer um curso técnico de música e tal. Eu saí solando o concerto de terra numa corquestra. Imagina, em dois, três anos, tocando como solista, assim, né? Então, foi uma evolução rápida, assim, porque eu já tinha ouvido, tinha facilidade, né? Eu já sabia que eu tinha essa facilidade, mas aí tinha interesse também. Legal. E pro pessoal saber, mais ou menos, né? Equiparar isso daí que você falou, concerto de terra pra viola. Dentro do repertório de violino, mais ou menos, isso seria o quê? Eu ia tocar, sei lá, o Lá Menor de Vivaldi. Lá Menor de Vivaldi. Volume 4 aí, do Nelson Dutra. Isso, mas tocar, frente a orquestra. Tocar, tocar, né? Tocar, tocar. Com certo público. Legal. Já era quase 30% do repertório. É, já tava chegando ali. Depois você fala... Quase a metade já. Não, brincadeira. Depois você fala aí do repertório da viola. Legal. Não, legal. Mas daí, como que você foi estudar fora? Como que foi a primeira oportunidade que você foi? Então, nessa época, eu morava em Campinas e tal, começou a ter uma orquestra, em 99, só teve durante um ano. Uma orquestra, chamava Orquestra Jovem de Campinas, que era uma orquestra que foi fundada pelo maestro Jean Reis. O Jean veio aqui, fundou uma orquestra, uma orquestra jovem, tinha um dinheiro ali, conseguiu e tal. E tinha monitores nos naipes que orientavam os músicos, né? E tinha que fazer uma provinha e tal. Então, eu saí lá do projeto, fiz a provinha, entrei na Orquestra Jovem de Campinas, que durou um ano e acabou. Mas o monitor do NAIPE era o André Sanches, que é professor no Bacarelli, hoje de violino e viola, maravilhoso professor. De violência era a Lara, de violino era o Arthur Ruff, era bem legal, um time legal. E aí, eu fiquei muito próximo e tal, o André falou, olha, faz a prova do curso técnico do conservatório. E aí você vai pra lá, porque aí você tem um curso que é regular, reconhecido pelo MEC. Tá chegando na idade, eu tava pra entrar no ensino médio, 14, 15 anos. Ele falou, pô, vai ser bom pra você e tal, não sei o que. Então, ele me ajudou, eu fui pro conservatório. E o André, ele foi o cara que, eu estudei com ele três anos, daí, no conservatório, né? Ele me orientou muito nesse sentido de me mostrar o que era o mundo orquestral, o que era o mundo da música, né? Então, a gente tinha uma orquestra de câmara, tinha um quarteto que eu tocava, que ele orientava, tinha as aulas toda semana e tinha as aulas de sofejo, ritmo, história da música, apreciação musical, não sei o que, de sábado. Então, era bastante coisa. E aí, e os festivais, que aí ele, logo que acabou a orquestra do Jean, né? Durou um ano, começou o festival Música das Montanhas em Poços de Caldo, no começo de 2000. E aí, eu fui. Fui pro festival, o primeiro que teve eu já fui. Aí, pô, lá... Que era o Jean aqui. Que ainda é o Jean, né? O diretor. E aí, eu cheguei lá no festival pra eu tocar a quinta de Tchaikovsky, na orquestra do festival, né? 1812. Eu sentado lá atrás nas violas, que eu sabia tocar a pele, mas, né? Tocando Tchaikovsky lá atrás, quietinho, canhão, pá, aquelas coisas, né? E você tinha quantos anos? Eu tinha 14. 14 anos. Então, foi muito legal, né? Eu comecei a me encantar com o universo, falando, nossa, mas é isso aqui que existe, né? Porque eu ouvia, assim, de vez em quando, mas... Então, aí, isso me cativou muito o André, me empurrando, passando o repertório, o SEVSIC pra caramba e tal. E aí, eu fui desenvolvendo. Aí, ele me ajudou muito com essa coisa de orquestras jovens. Então, ainda existe hoje, naquela época era mais forte, as orquestras jovens com... Orquestras jovens continentais, vamos dizer assim, né? Então, tinha o esquema de você fazer uma prova e ir fazer uma turnê com uma orquestra formada de jovens de vários países. Aí, eu comecei. Em 2000, fiz a orquestra Juvenil do Mercosul, fiz a prova, passei. Aí, fui pra Argentina, fiquei alguns dias, gente, com alguns dias lá ensaiando. E depois fazemos uma turnê, Argentina, Paraguai e Brasil, voltamos. Legal. E aí, pô... Tem ainda essas orquestras, não é? Mercosul, acho que não. Orquestra das Américas tem, mas não é mais regular. De vez em quando. É, tinha de vez em quando. Mas, naquela época, era todo ano. E tinha orquestra mundial também. Mercosul, jovem das Américas e mundial. Jovem mundial. É. Aí, depois, no ano seguinte, comecei a fazer... Continuei fazendo... Fazia festival todo... Meio do ano, comecei de ano. Meio do ano, comecei de ano. Campos de Jordão, fiz a primeira vez, em 2001. Então, passei pro Festival de Campos, fui lá, fiz... Aí, toquei, tive aula com um monte de gente, conheci um monte de gente, conheci o Claudio Cruz. E nisso aí, quando você foi pra Campos, você já tava... Não, eu tava ainda no Conservatório Carlos Gomes, em Campinas. Mas, imagina, o cara de Campinas. De Piracicaba, na verdade, mas Campinas. Eu ia pra esses festivais, tocando viola até bem e tal. Mas eu era o único que era do interior. Era todo mundo de São Paulo, né? Pouca gente. Hoje, não. Hoje, você vê muita gente do interior. Hoje, é mais fácil até a locomoção. Naquela época, eu era moleque de tudo. Eu não ia. Ninguém ia. Então, eu comecei a me interar, a conhecer pessoas e tal. E foi muito interessante pra mim isso aí. Foi abrindo o mundo, né? Aí, eu fiz... Gravei uma fita, eu me lembro, nesse ano, de 2001 pra 2002. Eu gravei uma fita, cacete, um programa imenso que tinha que gravar, pra Orquestra Jovem das Américas. Que aí, começou em 2002. A primeira turnê. E aí, era quase três meses fora de casa, porque você tinha que ficar um mês hospedado no New England Conservatory, em Boston, né? E durante o mês de junho e julho. E aí, depois, turnê. Estudando ou ensaiando? Ensaiando, tendo masterclass. Tinha um monitor de naipe, que vinha um professor, né? Legal. E aí, depois, a gente ia em turnê. Aí, saía em turnê só tocando, né? E o primeiro ano foi um ano maravilhoso, que a gente ficou um mês no New England Conservatory, durante o verão, né? Deles, que é o... Então, a gente ficou nos dormitórios lá da turma tudo. Tendo ensaios, tendo mil coisas lá no conservatório. E depois, saímos em turnê. Então, Boston, Nova York, Washington. E foi descendo, cidade do México. E foi conhecendo... E com uma galera, assim... Incrível. Incrível. Entendeu? Eu tinha 15 para 16 anos nessa época que eu tinha. Aí, pô, toquei na orquestra com um monte de gente super boa. Me lembro que o primeiro ano que eu fui, eu fui três anos para essa orquestra. Dois anos para essa orquestra. O Gustavo Dudamel foi muita gente da Venezuela, nesse ano. Alguns americanos e vários venezuelanos, acho que era o auge do L-Sistema e tudo mais. A gente tocou em Caracas e tudo. Foi muito legal. E o Dudamel, ele era um garoto, né? Ele tem, acho que, três ou quatro anos a mais que eu só. E ele estava começando a reger. Ele era violinista, né? Ele estava começando a reger. Ele já era uma figura, assim, muito talentosa. Mas ele não era o Gustavo Dudamel, né? É, mas na Jovem das Américas, ele tocava... Ele tocava e regia. Ah, regia também? Ele tocava violino e regia alguns anchors, só bis. Então, durante a turnê, aí tinha o bis, ele saía e regia. Só a música, mais música latina e tal, que eram os bis da orquestra, né? Mas você já via que era um cara muito, muito, muito fora da curva. Mas aquele ano, pô, Slatkin foi reger. Yo-Yo Ma tocou com o concerto de Borja, com a gente. Imagina, eu com 16 anos do interior, zão, tocando em Washington, num parque com, sei lá, quantas mil pessoas, o concerto de Borja aqui. Então, aquilo foi... E essas foram as orquestras, né? A orquestra das Américas. Isso. E estudar fora, quando você foi... Então, foi por causa da orquestra das Américas, no Mercosul. Depois, no ano seguinte, eu fui de novo com as Américas e tal, que eu comecei a falar assim, eu preciso... Eu gosto disso, quero tocar em orquestra, mas eu preciso ter essa vivência fora. Isso vai ser importante pra mim. Porque eu via os conservatórios, via a estrutura que tinha fora. Eu falei, não, eu preciso disso. Isso vai ser importante pra mim. Aí, em 2003, eu me mudei pra São Paulo, que eu comecei a tocar em orquestra jovem em São Paulo. Eu já tinha acabado no ensino médio, né? Então, fui morar em São Paulo, inclusive dividindo um apartamento com o de Emerson e eu e um outro amigo meu de Campinas, o Rodrigo, do Violino. Aí, a gente morava num apartamentinho lá em São Paulo, e cada um tocava em orquestra, orquestra jovem, aquela coisa. E eu comecei a fazer aula daí com um professor que tinha 10 anos a mais que eu só, 10, 11 anos a mais que eu, que tinha acabado de voltar da Alemanha pra tocar naquela nova USESP, né? USESP Retro Tirada, que começou ali no fim dos anos 90, que era o Renato Bandel. O Renato tinha voltado da Alemanha a fazer, sei lá, 2 anos. E aí, eu comecei a fazer aula com o Renato. E o Renato, vendo a minha proposta, o que eu queria fazer e vendo a minha condição, ele falou, cara, vamos preparar... E te direcionou. Vamos preparar pra fazer prova na Academia da Filmarca de Berlim, que é onde ele tinha estudado, né? E a academia tinha lá o programa e tudo que a gente foi fazendo durante o ano de 2003, estudando, ralando mesmo pra fazer o programa de Berlim. Era o que eu tava planejado a fazer. Assim, totalmente focado pra isso. E foi culpa do Renato que me ajudou muito nesse. Eu queria, né? Eu já tinha tido essas experiências de ir pros Estados Unidos e viajar na América do Sul e tal, mas foi o Renato que me organizou nesse sentido aí. Legal, cara. E o... Aí você ficou 3 anos estudando lá. Então, aí eu ia pra Berlim. Tava tudo certo. Aí no final de 2003, durante esse ano aí, 2003, estudando, já tendo contato, já tinha tido contato com o professor de lá, que era ex-professor do Renato. Tava tudo se arrumando pra isso. Eu tava... Ia gravar. Ia gravar o programa. Tinha que gravar um programa. Pra mandar. Fedex, aquela coisa. E aí, o Renato foi fazer um festival, que era um festival que tinha, ainda tem, no Recife, que chama Festival Virtuose. É um festival de concertos, não é de aulas, né? Onde eles montam uma orquestra de profissionais pra tocar com solistas que vêm da Europa e tal, não sei o quê. Festival de concertos por uma semana. O Renato foi pra lá fazer esse festival com o pessoal de lá. E lá ele conheceu um violista, que era o... meio que o filho do cara que era o diretor do festival, Rafael Altino. Ele conheceu o Rafael e aí ele me ligou de lá do Recife, onde ele tava, naquela semana, em dezembro, e falou, cara, eu sei que a gente tá preparando pra ir pra Berlim, mas tem um cara que você precisava conhecer. Esse cara é formidável. Aí marcou, no festival, no fim do festival, eles vieram pra São Paulo, tocaram um concerto em São Paulo, no fim do encerramento do festival, na Sala São Paulo. E aí me lembro, era uma quinta ou sexta-feira, à noite o concerto. Durante o dia, eu fui no hotel, onde estavam os músicos, conhecer o Rafael. E eu não conhecia ele, nunca tinha visto, nunca tinha visto tocar nada. Brasileiro. Brasileiro. Mas que mora onde? Morada em Jamaica. Aí, fui lá, conheci muito simpático e tal. Aí, ele falou, toca aí. Entrei no quarto do hotel, toquei uma sonata de Brahms que eu tava estudando pra justamente gravar lá o programa, tinha concerto clássico, uma peça romântica, aquela coisa, toquei. Quinze minutos foi o contato. Ele falou, ah, legal, muito bom, não me deu aula. Só falou isso. Ele falou, ah, eu tô abrindo uma classe, eu vou entrar na faculdade agora no próximo ano letivo. Isso era dezembro de 2003, então era... agosto, setembro de 2004 que ia começar o ano letivo que é deslocado, né, em relação ao nosso. Aí, ele falou, se você quiser, eu aceito você, você vai ter que gravar um programa, mandar pra... porque tem que fazer uma prova na banca, formalizar e você pode estudar comigo na Dinamarca. Eu fiquei todo feliz. Ele falou, o curso lá é gratuito, né, você não vai pagar nada. A única coisa, você tem que existir lá, você tem que ter dinheiro pra viver lá. E aí, ele falou, se você quiser, pô, tranquilo, não sei o que, chega lá, você vai ter que fazer uma prova pra ver onde você vai, nas outras matérias e tal. Saí de lá, falei, pô, legal. Mas eu não tive aula, então eu não sabia se eu queria, eu tava com a minha cabeça focada pra Berlim, né. Aí eu fui assistir o concerto à noite. Esse homem tocou, né, ele tocou uma peça lá, com a orquestra. E aí, cara, eu vi um negócio que eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto ninguém tocando viola daquele jeito. Nunca. Na minha vida, eu tinha visto, ao vivo, assim. O cara, ele tocou de um jeito que até hoje, eu olho e falo, cara, não sei como ele faz. Ele solou. Isso. Eu não via muita viola solando. Ele solou com a orquestra, mas com um jeito, cara, com uma presença, assim, artística. Não só de som, de tudo. Que era pra ele isso. controle de arco, assim, um negócio absurdo, absurdo. E aí, eu falei, não, eu vou falar com o Renato, eu quero estudar com esse homem. Aí, falei com o Renato, falei, ó, Renato, eu adorei, tô encantado, né? E aí, cara, aí, mudei meu foco, mudei meu foco. Aí, eu só precisava do dinheiro, que foi um grande dilema, conseguir o dinheiro, porque era bastante dinheiro. Porque você tinha que ficar três anos, era isso? É, na verdade, é. Três, quatro anos. Três anos. Só que o problema é que, é que o visto de estudante, ele é anual, né? Você renova ele. E, em cada país é de um jeito, mas na Dinamarca, na época, você precisava comprovar, pra você tirar um ano de visto de estudante, cada ano você tinha que renovar. Você tinha o dinheiro. Você tinha 40 mil reais, equivalente a 40 mil reais, por ano. E eles te davam uma bolsa lá ou não? Não, lá o curso era gratuito, era público. Mas não te pagavam nada. Mas não me pagavam nada. Então, eu precisava desses 40 mil. Não precisava ser uma bolsa, podia ser uma grana, você podia ter um extrato de uma conta. Entendeu? Mas, senão, você não tirava o visto, né? E eu comecei, eu tava guardando já um dinheiro, pensando em me organizar pra estudar em Berlim, então, mas imagina, bolsa de orquestra de jovem, não tinha dinheiro, né? Não era 40 mil. Eu não tinha 40 mil. Nem perto disso. E aí, aí, eu comecei. Aí a gente começou a mandar pedido de bolsa pra Fundação Vida, e pra Fundação aqui, Fundação ali. Mas era um dinheiro grande na época, 40 mil reais. Na época era muito dinheiro. Hoje já é há 20 anos atrás? Era muito dinheiro, cara. Era muito dinheiro. Tipo assim, 10 mil, mais que 10 mil dólares. Não, era 20 anos atrás mesmo, Isso. 2003, você falou? Isso, era muita grana. Era sem pau. Isso, seria o equivalente a isso hoje, né? Então, pô, ninguém, nenhuma fundação dava essa grana. A única que dava, o único lance que dava esse montante, era o prêmio Lezardo de Carvalho, em Campo de Jordão, que era um prêmio do governo do Estado de São Paulo, da Secretaria de Cultura, direto. Era um dinheiro grande. Era 48 mil reais de prêmio. Pra quem ganhasse? Pra quem ganhasse. Pô, não tem mais, não é isso aí? Tem. Tem? Mas ainda ganha esse valor assim? Acho que até mais hoje. É? É. Hoje tem até mais prêmios. E acontece, é, eles tem mais agora. Hoje tem uns 5 ou 6 prêmios, tem prêmios menores, e tem o grande prêmio, que é esse que eu ganhei, né? Esse eu ganhei em 2004, que aí eu fui pro Festival de Campos em 2004, aí eu toquei tudo. Você sabia que tinha esse valor? Eu sabia que concorria a esse valor, mas eu tinha certeza que eu não ia ganhar, não era nem favorito a isso, porque no ano anterior, em 2003, eu já tinha ganhado um violista, imagina, o Prêmio Nezer de Câmara em 2003, foi uma viola, um cara maravilhoso, é, o Alas, maravilhoso, meu amigão, ele tinha ganhado em 2003, eu falei, pô, eles não vão dar dois anos seguidos pra viola, senão vai virar piada. Mais uma piada de viola. Piada inversa, não sei. Mas eu ganhei, ganhei o prêmio, aí foi um ano muito legal o Festival de Campos, porque toquei muita música de câmara com professores, então foi um ano que eu já conhecia, mas toquei com o Cláudio, o Cláudio era professor de violino, o Alceu era professor de violoncelo, o Horácio de viola, então tocamos, por exemplo, o Souvenir de Florence, de Tchaikovsky, aquele sexteto, com um professor em cada naipe e um aluno em cada naipe, então era o Cláudio de violino, o Horácio de viola e o Alceu de violoncelo e eu tocando junto. O que teve de medo, eu sou com o Cláudio, sabe essas coisas de festival? Isso me fez crescer, eu apareci bastante durante o festival, ganhei o prêmio, então foi muito importante aquele festival pra mim. E aí foi o que te permitiu esse dinheiro, foi o que te ajudou a... É, porque aí eu peguei... Determinou de você conseguir. Eu peguei a carta que eu tinha ganhado e aí eu fui no consulado, lá já tinha todos os documentos, já tinha a carta de aceitação, tudo, aí eu fui no consulado e saiu visto até rápido, assim. Eu tinha o dinheirinho guardado, foi o dinheiro que eu usei pra comprar passagem, porque como eu comprei a passagem meio em cima da hora, ficou caro. Entendi. E nessa época era o Festival de Campos do Jordão, mas que ainda ficava lá, né, o mês inteiro, né? Isso, ficava o mês inteiro. Agora, dois anos pra... Acho que 2016, né? É, aí foi pra São Paulo, né? É, legal, cara. O que você acha de talento, dom, existe, não existe, determina alguma coisa, você acha que você tem talento, dom, como que você... O que é a visão sua sobre esse assunto, hein? Eu acho que existe, mas eu acho que é mais comum do que se imagina. Eu acho que todo mundo tem talento. Acho que o talento musical, ele é inerente a todo ser humano. Acho que o ser humano... Ele treinava. Com certeza, aí que é o lance, né? O ser humano, por natureza, ele é musical. Ele é... Tem... Se a gente chamar a nossa... A nossa percepção intuitiva de música, de talento musical, cara, mesmo a pessoa que não toca, mas aprecia música, ela tem algum talento musical, né? Então, assim, o talento musical, pra mim, ele é natural. Todo mundo tem. E eu também tenho. Você também tem. Todo mundo tem. O que vai determinar se isso vai ser um facilitador pra você enquanto músico ou não é a disciplina e a forma como você vai estudar com o seu talento. Aí ele é uma ferramenta indireta de impulsionamento, sabe? Legal. É, porque muita gente, às vezes, se apoia nisso, né? Pra, às vezes, dar uma desculpa, né? Falar assim, ah, eu não tenho talento pra isso. Ah, eu não tenho, não. Todo mundo tem. Eu não nasci pra isso. É, eu também achava que não. Mas, é, como eu contei, no começo eu realmente não me interessava. Mas era falta de interesse, não era falta de talento, entende? E, às vezes, talvez, você contando, começou a aprender na congregação, naquele sistema da congregação, né? E não desmerecendo de maneira alguma, né? Mas com muitas falhas, né? Botando uma criança com boa, na frente pra fazer, você sabe que não é assim que se ensina música desse jeito, né? Metendo um método laureia, semibrefe, né? Não é assim que se acontece por aí. Às vezes, esse tipo de coisa, né? Começar do jeito errado faz... É, eu até acho que se eu tivesse sido apresentado ao violino, à viola, ou qualquer outro instrumento àquela altura de outra forma, talvez eu tivesse o interesse, né? Mas não foi o caso. E eu acho, eu concordo com você. Por outro lado, eu sei o quanto isso foi importante pra mim. Porque... O ambiente, né? O ambiente, e eu percebi, todo mundo percebeu, eu percebi também, com o tempo, que ao ter contato íntimo com a música, constante, né? Eu desenvolvi a percepção, que é, isso sim, é um caminho fantástico pra aprender, né? Porque a gente aprende sendo inspirado e imitando. Então, quando você tá num ambiente que você consegue ouvir, entender, e depois reproduzir, aí é o meu... Te gera uma referência, né? Aí é o que vai fazer você ir pra frente. Isso eu tenho que agradecer a esse momento, que foi aí que eu... Que despertou, né? Que despertou, né? É, apesar de eu não perceber na hora, né? Só fui perceber anos, anos depois. Foi isso que foi te colocando ali... Foi, foi isso. No caminho, né? Foi isso, né? E você acha, então, que qualquer pessoa pode tocar bem um instrumento, como viola, violino, violoncelo, ou outro instrumento? Eu acho que qualquer pessoa pode aprender um instrumento. Isso eu acho. Tocar bem um instrumento não significa só você saber tocar, né? Existe uma série de outros fatores que determinam se você vai tocar bem ou não um instrumento, né? Tocar bem um instrumento é uma... É uma... Um ofício... É um sacerdócio, sabe? É uma coisa muito exclusivista. É muito exclusivista. Então, você precisa realmente se desdobrar aquilo de uma maneira tão absurda, tão exclusivista, que eu entendo que as pessoas... Tem muita gente que, apesar de conseguir tocar e até tocar bem o instrumento, não vão ter essa disponibilidade. Então, eu acho que tocar sim, conhecer o instrumento sim, conhecer e apreciar a música sim, todos podem. Tocar muito bem um instrumento, aí depende de outros fatores. Mas chegar... Tocar muito bem, assim que eu digo, não de alta performance, mas de chegar num nível legal, né? Por exemplo, eu tenho alunos adultos que têm o trabalho deles e ele está lá há cinco, seis, sete anos e ele já toca um duplo de bar bem tocadinho. Tem ali uma coisinha ou outra, mas ele chega num nível desse. Ah, não. Sem dúvida. Porque ele se esforça, ele tem orientação. Com boa orientação, interesse e, sobretudo, sendo inspirado para isso, porque é isso, né? Aula, você sabe, eu também dou aula, você precisa inspirar o aluno. Se você consegue inspirar o aluno, seja ele ou no nível que for, com certeza dá para alcançar. E eu acho isso que você estava falando agora antes, que tem a ver também com... Tem que ter muita paciência, né, cara? Nossa! Porque é como... Você fala inglês, né? Provavelmente... Fala, fala. Mas quando você começa a fazer um curso, você estuda dois anos e você ainda não fala inglês. Lógico. Você lê, né? Que nem assim, eu leio livros em inglês, eu escuto podcasts em inglês, mas se do nada que entrar um americano e eu precisar conversar, eu vi que já... E vai aquela coisa, né? Mas eu... Em 2021, eu fiz um curso online na Indiana University, inteiro em inglês, com a Mimi Sveig, com vários professores. E ali, cara, naquela primeira uma hora, duas horas, eu fiquei... Tal, mas no segundo dia, no quinto dia, naquela primeira, aquela semana inteira, pronto. Fluiu, né? Mas o instrumento, não sei se você tem essa percepção, mas eu tenho alunos, eu estou dando aula desde 2008, 2009, e eu tenho alunos, hoje, que estão há sete, oito anos comigo, né? E eu comecei a notar uma coisa nos últimos dois anos, assim, e eu comecei a chegar a essa conclusão, que a fluência do instrumento, a fluência, por mais que o cara não vai ser profissional, como eu te falei, mas o cara tem uma fluência, demora pelo menos uns seis, sete anos. Eu acho que dependendo do instrumento, dependendo do instrumento, isso pode variar para mais ou para menos, né? Tem alguns instrumentos que até mais... Até mais, talvez. É, eu já tive contato, por exemplo, em escola de música, de iniciação musical, que a gente trabalha, que vai para lá e para cá. Por exemplo, instrumentos de palheta dupla, oboé, fagote, principalmente oboé, que a pressão é maior. Cara, é muito tempo para o cara conseguir tocar com... Não é nem só com fluidez, é audível, né? É um negócio muito difícil, muito difícil de você colocar o fluxo do ar ali, a pressão e tal. Então, assim, dependendo do instrumento, talvez seja até mais. E é uma coisa que eu falo para os alunos, eu falo, você tem que ter fé. Mas não estou falando de religião, de Deus. É você vir aqui todo santo dia, toda santa semana, fazer a sua aula, pegar o seu instrumento todo dia em casa, mesmo não vendo você detonar, mas você acreditar que daqui a algum tempo eu vou chegar lá. Isso. É um exercício. Porque se você for pensar, você para, você desiste. É um exercício de persistência, não há dúvida. Não é fácil, né? Demora. É, esse meu professor na Dinamarca, ele falava muito sobre isso, falava sobre a paciência, a persistência e a repetição. Esses são os três, as três colunas básicas para você desenvolver no instrumento. Era justamente isso que eu ia falar para você agora, para você contar para o pessoal, todos os instrumentistas que têm vindo aqui. Eu tenho perguntado, e eu tenho sempre cutucado nesse ponto, porque na internet, eu estou sempre lá no Instagram, no YouTube, e eu vejo que as pessoas querem uma formulinha mágica. Ah, como que eu melhoro a minha afinação? Ah, como que eu toco isso? Como que eu faço aquilo? E não tem, não existe, né? Ou você tem alguma? Não. Eu queria. E eu falo, gente, você aprende uma coisa através da instrução correta, você pega aquilo, repete até acertar, e quando você acertar, aí você repete mais, não para, não pode parar. Como que é esse processo para você, na sua visão aí, que você passa para os seus alunos, que você fez, que você faz? Então, eu tive contato com esse meu professor na Dinamarca, quando eu cheguei lá, ele, eu me lembro que era uma coisa muito curiosa, ele morava em Copenhague, e eu estudava com ele em Odense, que é uma cidade que fica a 80 km de Copenhague, e aí ele morava em Copenhague, e ele vinha de trem, tinha um trem rápido, assim, não sei o que, tinha bem rápido você vinha de uma cidade na outra, tinha trem direto, inclusive, mas eu me lembro que ele marcava as aulas, ele tocava na orquestra também, tocava na orquestra às 10 da manhã e começava o ensaio, então ele marcava as aulas ou antes, ou depois do ensaio que acabava às 3, ele sempre marcava a minha antes, e a minha aula sempre começava antes das 8, umas 7 e meia ele marcava a aula, da manhã, da manhã, e eu me lembro que para fazer a aula 7 e meia eu queria estudar, lento, repetir, devagar e tal, então eu chegava no prédio, tinha um prédio anexo do conservatório que ficava aberto 24 horas, você só tinha que ter um cartãozinho magnético, eu entrava lá e podia estudar a hora que quisesse, então eu chegava bem cedo, tipo umas 4 da manhã eu chegava e começava a estudar devagarzinho, para fazer uma aula legal, chegar firme, ele era um professor muito disciplinador, então eu tinha que ter isso aí, e aí eu me lembro que eu ficava assim na janela estudando, olhando para o prédio onde a gente ia fazer a aula e tudo apagado, a hora que dava umas 10 para 6, acendia uma janela, puf, eu demorei um tempo para perceber que aquela janela que eu acendi era ele, ele pegava o primeiro trem em Copenhague, tipo 4 e 40 da manhã, chegava às 5 e 20, 5 e 25, ia perto da estação, ia caminhando, subia, e ele começava a fazer uma rotina básica de exercícios, que até hoje eu faço, que ele passa para todos os alunos e eu passo para os meus alunos. Das 6 às 8 também. Isso. E essa rotina básica de estudos é um compilado de exercícios, de cordas soltas e de mão esquerda, de mão da disposição, habilidades básicas para tocar o instrumento. que são os mesmos exercícios. Não é que você vai fazer um, o dois, depois o três, depois o outro. Os mesmos exercícios. Ele faz os mesmos exercícios há 35 anos. Os mesmos. São 10 folhinhas. Os mesmos. E me ensinou a fazer por que eu faço os mesmos e passo os mesmos para os meus alunos. Porque, na verdade, o que você está aprendendo ali não são as notas mais. Aquilo você decora em duas semanas. São as habilidades e é desenvolver a percepção. Seja a percepção auditiva ou a motora, a estrutura mecânica das coisas. E aí, fez super sentido para mim a paciência, a persistência e a repetição. Por quê? primeiro, eu tenho que ter muita paciência para fazer as mesmas notas, cordas soltas, variações, etc., por anos. Você tem muita paciência. Persistência porque você precisa de muita persistência para entender o porquê disso. E repetição porque é na repetição que você vai entender o como, como que faz para chegar naquele objetivo. e aí, isso fez muito sentido para mim. Demorou uns meses, eu degladiei comigo mesmo por meses com aquilo ali, mas quando eu entendi, até hoje, eu faço uso disso, que é uma reciclagem, contínua que você tem daquilo ali e isso realmente fez de mim um violista. Isso que eu acho que me formou foi isso aí, essas dez folhinhas. Isso seria uma higiene básica. Completa e cotidiana. Fiz hoje. Porque o pessoal vem e fala assim, eu abro uma caixinha de perguntas e falo, manda aí a sua pergunta. O cara fala assim, como que eu faço para deixar o meu dedinho redondo assim e não esticado? Eu falo, cara, desculpa, não vai ficar bravo, mas é deixando ele redondo. É você ter a paciência de pegar o seu instrumento e falar assim, cara, eu vou fazer cem arcos para baixo e cem para cima só da guarda ré, da guarda lá e vou ficar olhando o meu dedinho redondo. Se você fizer isso todo dia, trinta dias, cem vezes, cara, eu duvido que não vai ficar. É que ninguém tem paciência. E vai ficar ainda mais quando depois você fazer tudo isso que você falou a cem vezes, o cara começar a entender a razão do dedo dele ficar ali. Isso. Porque só entende depois de repetir tudo isso aí. Isso. E feito dessa forma. Aí ele começa a entender a amortização do movimento ao trocar de direção do arco. E ao trocar a direção do arco, aquele dedo, principalmente no talão, ele vai ser extremamente responsável para amortizar a troca. Amortizar aquilo para trocar. só que vai demorar muito para ele entender o porquê que o dedo tem que ficar assim. E geralmente, no começo, ele não precisa disso. Isso. Não precisa. E aí ele fala assim, ah, para quê? Estou tocando aqui Brilha, Brilha, Estrelinha. Estou fazendo essa licença. Está saindo. Isso. E aí só que a gente que dá aula, a gente já... Eu falo para ele dizer, eu não estou vendo você tocar o Brilha, Brilha, Estrelinha. Eu estou vendo você tocar um concerto de Mozart. Você não vai conseguir tocar com esse dedinho assim. Você não vai fazer o espicato. Você não vai conseguir, cara. É isso aí. Exatamente. A pessoa tem que entender isso. Com certeza. E eu li também num livro, Gabriel, de um americano, professor de violino americano, excelente professor, e ele fala sobre desenvolver habilidade. Você estava falando que eu falo muito desenvolver habilidade, pessoal. Eu não ensino música. A música você aprende. Aquelas notas ali. Você tem que cuidar da habilidade. Isso. E ele fala um ponto lá que ele fala assim, o que que precisa? Precisa três coisas para você desenvolver habilidade. Então eu queria falar isso para você ver se você acha que é certo ou tem que acrescentar alguma coisa. Ele fala, a primeira coisa é você compreender. Ter consciência. Vamos dizer assim. você gerar consciência e você entender assim. Ah, tá. Entendi. Beleza. Segunda coisa é você fazer o seu corpo entender. Aplicar, né? Você conseguir fazer o seu corpo fazer aquilo. Porque às vezes você tem alguma coisa que você ah, peguei, cara, isso daí. Beleza. Mas você vai fazendo e não sai. Então você ir devagarzinho montando aquilo e fazer o seu corpo. e a hora que o seu corpo entender, aí você repete. Isso. Acertou, repete. Fantástico. Esse é o processo. Fantástico. Eu penso assim também. E eu acho que o mais importante é o segundo do que você falou aí. Porque a aplicação de uma habilidade uma vez compreendida, seja ela qual for, ela é individual. Quer dizer, o corpo humano de cada pessoa é diferente. Então, ainda mais no meu instrumento viola tem tamanhos diferentes. Então, a aplicação daquela determinada habilidade num corpo, numa viola é um jeito e no outro é outro. Então, a aplicação é individual. Então, por isso daí o professor pode auxiliar de chegar a esse objetivo naquele contexto, naquela individualidade. Mas, sem dúvida, é isso aí. Exatamente isso é o que eu penso. e às vezes aquilo cai naquilo que a gente falou do talento, do dom, que aí o cara não quer pagar esse preço, ele não tem a paciência, ele não quer fazer e aí ele fala assim, ah, eu não tenho dom pra isso daí. É. Eu não tenho talento pra isso. É. É isso aí. É uma, é uma, é um paradoxo até. É muito difícil, Ricardo, chegar a tocar um instrumento, seja, não estou nem falando em alta performance, tá? Chegar a tocar um instrumento de uma maneira que você se satisfaça, porque a gente, quando começa a desenvolver, por exemplo, um instrumento, começa a tocar um instrumento, em geral, você cria um alvo na sua cabeça, seja sonoro, seja porque você viu um vídeo, seja porque você, e aí você chegar àquilo, quando você começa a perceber que talvez demore bastante tempo, né? E talvez demore muito, muito tempo, que não é fácil, aí você só tem dois caminhos, né? Um é você desenvolver um interesse tão gigante naquilo que você vai persistir, repetir, não sei o quê. E até chegar. Até chegar, ou uma hora você vai, vai desistir, né? Você vai chegar e, então é por aí, é muito difícil. Tocar um instrumento é um sacerdócio, cara, é um sacerdócio. E o Adonirã, quando eu esteve aqui, ele falou uma frase que eu gostei, que ele falou, estudar devagar é o jeito mais rápido de você evoluir. É exatamente. Outra coisa, né? Quando você vai estudar também, devagar, entendendo, não sabe como estudar rápido, né? E a gente é impaciente quando a gente é jovem, né? Quando a gente está estudando, né? Nossa! A gente quer que saia, a gente quer ficar fazendo e não tem que sair, cara. Hoje vai sair. Não tem que sair. Eu me lembro quando a gente fundou o Quarteto Raga, lá no Rio, né? Quando eu estava lá no Rio depois da Dinamarca, eu voltei, fiz o concurso da USB, passei, fui para o Rio, primeira viola e tal. E aí a gente fundou um quarteto, porque o Alceu tocava na USB nessa época, ele já tinha saído da USESP. E ele, na época que ele tocou na USESP, ele tinha um quarteto Amazônico Cláudio, né? E o quarteto acabou, ele estava órfão de quarteto, segundo ele, e ele sempre tocou em quarteto e falou, pô, vamos fundar um quarteto com a Dona Irã que estava chegando no Rio também. E aí a gente chamou o SPALA do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é um som maravilhoso de violino, Ricardo Amado, e fundamos o Quarteto Raga. Quando a gente começou os ensaios, o Alceu é professor, né? O nosso professor até hoje. O nosso, a gente chama ele de professor. Ponto. Professor. Ele tinha uma experiência muito grande de quarteto e certas passagens, certas coisas, ele ensaiava, ele dava sugestões de como a gente ensaiava, ele ensaiava a gente, né? E ele sempre falava isso, ele falava, a gente precisa estudar isso aqui lento. Mas no lento, mas muito lento, muitas vezes, com subdivisão, lento, lento. Mas no lento, a gente precisa colocar todas as informações, todas, inclusive musicais, não só dinâmica, não só articulação, nem só parte rítmica, melódica, mas musical também. Expressão, fraseológica, crescendo e diminuendo, nota importante, nota menos importante e tal. Por quê? Porque é no lento que você vai descobrir todas as coisas. O rápido é só o lento rápido. É só pisar no acelerador. É só o lento rápido. Entendeu? Então o que você precisa fazer é trabalhar no lento, no rápido você não tem que trabalhar. O que você tem que fazer é acelerar. E claro que tem um processo para acelerar, não há dúvida. Mas uma vez que você, no seu estudo lento, contém as informações, inclusive musicais, é sem dúvida o método mais rápido de se chegar ao objetivo final. E uma coisa assim, todo mundo, né, cara? Eu acho que é difícil, deve ter alguns gênios aí que já desde muito cedo estudam direito. Mas eu acho que a gente, todo mundo, quando é muito novo, estuda errado. E eu fiquei feliz muito uma vez com uma coisa que aconteceu comigo, que foi, eu estava no festival de juízo de fora e era o ano de 2003. Eu tinha começado a aprender violino, acho que fazia uns três anos, mais ou menos, quatro, talvez, no máximo, em 99. E eu fui para o festival e aí eu estava estudando em um corredor e o Paulo Boziz estava dando um masterclass numa sala ali. E aí, eu estava estudando, acho que, não sei se o sol menor de Vivaldi, o concertino de Riding, de sol maior, alguma coisa assim. E aí, um amigo meu estava dentro da sala do Boziz, no masterclass, e o Boziz falou assim, sem saber, ele não estava criticando quem estava lá, eu nem me ofendi com isso. Ele falou assim, está vendo, gente? É isso aqui que eu estou falando. Vocês estão ouvindo essa pessoa que está fazendo isso? E era eu que estava estudando. Ele falou assim, ó, ele não vai melhorar nunca. Não vai. Ele está tentando e ele tenta de novo e ele não diminui a velocidade, ele não tenta entender por que ele está errando. Isso não é estudar. Não faça, não pode ser assim. Você serviu de exemplo. Não, não, mas olha só o que aconteceu depois. Você já foi violista um dia. Mas o que foi legal, essa parte não foi legal. Porque eu fiquei na hora, eu falei, puta, que porcaria, que merda, cara. Eu não sei estudar mesmo, mas aquilo me incomodou, sabe? Naquela vez. Me incomodou de verdade. Falei, cara, eu preciso aprender então. O que que é? E eu comecei, sabe, a pensar, eu já tinha 18 anos, comecei a pensar naquela, o que que eu preciso fazer? Pra estudar? E atrás daquilo, né? Interessante. E aí em 2006, né, logo no primeiro semestre, eu estava fazendo concerto em Sol Maior de Mozart, em Tatuí, e ele foi lá dar um masterclass, o Paulo Buzizio, e eu fui escrito lá pra tocar. Era aluno do Pedro na época. Aí, toquei o primeiro movimento, cadência, quando acabou, quando acabei de tocar, ele falou assim, nossa, parabéns, hein? Olha, você sabe que uma coisa que dá pra perceber é que você sabe estudar. Cara, aquilo pra mim não precisava falar mais nada, bicho, porque eu falei assim, não, há três anos atrás, o cara me deu uma bordoada, e agora o cara falou, parabéns, dá pra ver que você sabe estudar, cara, tá tudo muito bem resolvido, tudo muito bom, o vibrato tá bonito, muito bom, e aí, pá, foi, deu aula. Cara, pra mim, eu nem sei o que ele falou, mas depois, porque pra mim, aquilo foi tão legal, interessantíssimo, você sabe estudar. Em pouco tempo, né? É, não sei se eu tava sabendo, né? Porque ele não viu eu estudando. Tudo bem, mas eu vi eu tocando. Não, mas diga assim, a mesma pessoa, ter a impressão do mesmo, a pessoa. Sem saber, né? Então foi isso, mas todo mundo, né? Claro. Mas se você tá aqui, por favor, tenha paciência, estude devagar, repetições, e é o básico que funciona, né? É isso, é o que você tava falando desse básico, né? Até hoje eu tô nisso aí, eu não saí da corda solta. É. Eu tô fazendo corda solta ainda, eu fiz hoje. É, é, não, e às vezes eu falo alguma coisa, eu já tive um aluno, uma vez que eu falei pra ele, não, você vai fazer isso daqui, ó, dez vezes desse jeito, corda solta, ele ficou olhando, mas você tava falando sério ou é brincadeira? Porque às vezes eu faço umas brincadeiras, ele falou, não, é sério mesmo? Tá falando sério ou é uma pegadinha pra semana que vem, você vai dar risar? Eu falei, não, cara, às vezes as pessoas acham que, não, tem que estudar o Flash, tem que estudar o Kreuzer, tem que estudar isso, aquilo, porque o método tal, cara, faz o básico. Tudo isso é importante também, mas, mas eu, isso aí também, eu tenho muito problema com isso, porque, eu hoje dou bastante aula, né? Então tem muito aluno que me procura, às vezes procura, não aluno pra ter aula regular, às vezes procura pra ter aula, aluno eventual, sabe? Sim, pra ter uma aula e tal. Ou o cara chega tocando, às vezes um concerto já, e tudo e tal, é, eu não sei com que, com que esperança que ele me procura, mas, em geral, em geral, não é com todo mundo, claro que não, você tem que arrumar, em geral, o que eu faço? Cara, vamos puxar uma cordinha solta, né? O cara entender o peso do braço, entender como que, como que, como que não segura o arco, né? Porque você não pode segurar o arco, pra você usar o peso do braço, você não pode segurar o arco, se você segurar o arco com força, você não vai deixar o peso do braço. O instrumento tem que segurar. A fricção, é, você tem que fazer, na verdade, você tem que apoiar, isso, apoiar e distribuir, distribuir, é só isso. Então, demora muito, e aí, muitos caras, muitos alunos, né, vem uma vez só, aí não volta, eu vou voltar pra quê? O cara vai mandar eu tocar a corda sua. E aí, que é um grande erro, né? O cara não percebe, fica batendo a cabeça, né? E uma coisa triste que eu, que eu vi também, reparei algumas vezes, em festivais, assim, ultimamente, né? Que hoje eu tenho essa visão do professor, de, da aula, e é o cara chegar tocando Max Bru, número 3 do Mozart, número 5, lá maior, e o cara, a hora que acaba, e eu ver o professor e falar assim, cara, teu violino tá caído, tua mão do arco não tá boa, olha tua mão esquerda, o seu dedo tá meio de lado, tem que pôr a mão mais assim, né? A coisa básica, que o cara tinha que ter aprendido, nas primeiras semanas. Isso é muito comum, isso é muito comum, em festivais, principalmente. É demais, né? É, eu que tô sempre indo de profissional, é muito comum. Por que você acha que tem isso, Gabriel? Eu acho que é, 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 é por, diversas, pode ser diversas coisas, tá? Mas, primeiro, pode ser por uma, em geral é, não é, não é porque o professor falhou, ou orientou errado, não é nada disso. Muitas vezes, é porque, aquilo que eu falei, a aplicação do que se aprende, é muito individual. Então, na verdade, o momento do estudo, depois de um certo nível, claro, né? Não tô falando de crianças, nada disso, tô falando de, a partir de um certo nível, é um, é um momento de pesquisa mesmo. pesquisa, você não tá mais, pra você desenvolver, sair daquilo e chegar aqui, não é a técnica em si, não é mais, não é mais, aí, é você compreender, e você pesquisar, na sua filosofia, dentro do que você aprendeu, como que você vai aplicar aquilo em você. Então, é você, o espelho, repetir, às vezes, um único compasso, repetir, às vezes, uma única, início de nota, então, é um trabalho de pesquisa, que esse, 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 esse é demorado, esse, esse dói um pouco. E aí, as pessoas, às vezes, não têm, nem o interesse em fazer, porque já tocam, né, e nem a, a, o, não se despertam, intelectualmente, que agora, esse é o momento, pra eu desenvolver, sair daqui e chegar aqui, eu preciso parar a minha vida, eu preciso parar de tocar, Hoffmeister, eu preciso parar de tocar, eu preciso parar de tocar, Kreuzer e Flech, e eu preciso entender, porque que ao fazer assim, meu arco, tá fazendo esse ruído, ou ele trepida, ou ele, e aí, é um trabalho de pesquisa, que muitas vezes, as pessoas não têm, paciência, de fazer, persistente, é um trabalho persistente. e eu acho que é isso que você tá falando, né, às vezes o cara, entender, esse movimento, o dedinho, ou o dedo, porque que ele tem que estar assim, porque, não é só pra aquela peça, que ele tá fazendo, é isso, são inúmeras vezes, que ele vai utilizar daquilo, e ele não precisa dar conta. É pra ele aprender a tocar o instrumento, exatamente, pra ele ter uma habilidade, é isso, que vai aparecer no Mendelsso, em todos os concertos, né? Exatamente. Legal. Qual a sua viola, Gabriel? Eu tenho, ou as violas? Eu tenho três violas, uma é uma viola, já mais antiga, que eu tenho, assim, de um nível bem legal, mas médio, que eu tô, tá sempre emprestado pra aluno e tal, tem duas que eu toco, regularmente, eu toco no quarteto, e eu tenho solo e tal, numa viola izuca, grande, 43. Viola izuca, só pra pessoal que não sabe, explica como é que ela é. Isso, é uma viola, ela tem um desenho diferente, né? Ela tem uma, logo depois do braço da viola, a hora que chega no corpo da viola, ela tem um desenho recortado, é, essa viola, ela, ela é maravilhosa, eu adoro. Que tamanho que são? 43, essa viola, essa viola é grande. Só ela que é 43? É, a outra viola, que eu toco, mas quando eu tô tocando mais em orquestra, assim, eu tenho uma viola menor, que é uma viola, não chega a ser 41, acho que é 40,7, por aí, a viola, quase 41, aí, modelo tradicional. Essa izuca é de Lutia daqui? Isso, as duas são. As duas? A viola izuca é do Correia, que é de Belo Horizonte, Lutia de Belo Horizonte, a viola que ele fez em 2008, e a outra viola, a viola do Saulo Dantas Barreto, que é irmão do Raífe, do Belo Horizonte, mora lá em Vinhedo, nosso vizinho lá. Ah, ele mora aqui? Ele mora em Vinhedo. E ele fez essa viola, ele tem um, a esposa dele é de Cremona, ele mora, meio que mora em Cremona e aqui, né, esposa, família, todo mundo de lá, e ele, durante muito tempo, ele só morou lá. E essa viola ele fez lá, com madeira de lá, quando ele morava lá, em 95. Italiana. Então, a viola ítalo-brasileira, vamos dizer. Mas é muito bom. Não tem nem o valor do italiano. Tá bom. E essa é uma viola ótima, pequenininha. Legal. Nossa, essa é a que você mais usa, 40%. Na orquestra, sim, porque ela me atende completamente, inclusive quando eu tô tocando solos na orquestra, ali solinhos e tal, eu posso fazer com ela muito bem e tal. No quarteto, Casa Melhor, eu já toquei com ela também no quarteto, né, Casa Melhor, a Izuca. A Izuca, ela é mais aberta, ela tem projeção, bastante projeção, um instrumento muito bom. E ela tem também, atrás, embaixo também, ela tem uma diferença, né? Só aqui atrás, na onde está a queixeira, ela tem também uma curvatura que é pra ela entrar aqui. Isso. É pra ela entrar aqui. Ela é tamanho 43. Ela é 43. Aí, essa, essa ela tem, ela é muito potente. E vai até que tamanho as violas? Puta, eu já vi viola, o céu é o limite. Eu já vi viola 46, cara. 40 e quase 46. Ah, eu não, não dá pra tocar, mas enfim, tem de tudo. E tem violas pequenas, maravilhosas também. Eu já vi viola 39, 38, suando um canhão. Só que são instrumentos mais antigos, que costumam ser muito caros, né? Entendi. E o, a viola da Mori, né? Tem também viola da Mori. Como que é a diferença dela? A viola da Mori é um instrumento que tem cordas, outras cordas, que vibram por simpatia, que você não dedilha, elas passam por baixo do espelho. Mas ela tem um modelo também. Tem um modelo, tem um desenho, tem um recortezinho também. Mas ela é um outro instrumento, quer dizer, um instrumento que não se relaciona com o nosso, ela vem de uma família, de uma outra família, né? A Izuca vem daí ou não? Não, a Izuca, a Izuca na verdade é um modelo, é um modelo que, você sabe que os Luthiers, um americano que inventou ainda. Não, mais ou menos. Nas famílias antigas lá italianas, eles faziam os experimentos, naquela época, século XVIII, faziam experimentos. Tem os experimentos do Strade que você acha, em museu que em cima é violino, embaixo é viola, cara vira, tem umas coisas assim, tem os experimentos que deram certo, outros que não deram certo. Só os conceitos, né? Naquele modelo, existe um desenho dessa época, aquele modelo de viola. Só que não tem nenhum instrumento daquele modelo, daquela época, né? O Izuca, que é esse japonês que foi nos Estados Unidos e tal, ele refez esse modelo, ele trouxe a vida e pôs, lógico, a identidade dele, modificou e tal. E aí deu certo. E ela soa mais do que as outras por esse modelo? não por isso. Não por isso. Não tem nada a ver. É que essa viola que eu tenho, ela soa muito bem. Mas não é porque ela é Izuca, é porque ela é boa mesmo. Entendi. E corda de viola, qual que é a sua corda preferida? Eu já experimentei várias cordas, então cada viola tem uma característica. A minha viola menor, eu gosto de pôr cordas duras nas pontas, não dói lá, eu ponho corda espirocórdia, e nas do meio, cordas um pouco mais moles, que eu uso o Vision Solo. Na viola grande, eu só ponho corda mole. Não é muito mole, a Vision Solo não é molona, é uma corda média, né? Eu uso o Vision Solo, e na corda lá eu uso o Larsen. E a melhor custo-benefício hoje? Vision Solo. Vision Solo? Botar o jogo inteiro, você vai ser muito feliz. É? É, porque ela soa bem de cara, ela dura bastante soando bem, então o corda hoje está caro, né? Então, em termos de custo-benefício, é o melhor. E dura quanto pra você um jogo de corda desse? Três meses. Três meses bem? Três meses bem. Se você quiser, dá pra deixar um pouquinho, ou ela já começa a chiar? É, depende do que eu quero fazer, se eu for só pra tocar na orquestra, assim, uma coisa... Aí dá. Tudo bem, é. Pra tocar solo, três meses. E quando você vai tocar um solo, você já troca uma semana antes, ou não tem isso? Do jeito que está ali? Ah, eu tento me programar, sim, mas uma semana é pouco. A minha viola, ela só senta mesmo, assim, eu corto, no mínimo, quinze dias antes. Legal. Então, eu preciso trocar quanto é sete vezes. Sempre começa também com aquele som metálico, que nem o violino? A Vision Solo, ela tem essa vantagem, ela não soa muito metálico no começo. Ela só soa aberta demais. Depois ela encaixa. Ela encaixa. Legal. E breu? Breu, eu uso pirastro. O pirastro escurão, esqueci o nome dele. Esse eu sempre usei ele, ele faz pouco, dá uma aderência muito legal nas cordas, então eu sempre usei esse. Eu já usei outros, mas eu não vejo nenhuma diferença. Legal. Eu posso tocar com qualquer breu. E você passa breu quantas vezes? Conta aí pro pessoal. Eu passo breu. a cada quatro dias, três dias. Cada quatro dias. E toca todo dia mais ou menos quanto tempo? Muitas horas por dia. Várias horas todos os dias? Depende do dia. Se tem orquestra, se não tem. Mas no mínimo, três, quatro horas por dia. Legal. E tocar com espaleira, sem espaleira? Você já tocou sem? Eu já toquei sem. O que você acha disso? Viola é um universo muito diferente do violino nesse aspecto, no aspecto postural. Então, eu já vi gente tocando sem espaleira. Eu tenho alunos que tocam sem espaleira a viola menor. Mas tocar sem levantar o ombro e sem se lesionar um instrumento pesado com uma viola sem espaleira é possível, mas é que nem alienígena. A gente sabe que existe. Mas nunca viu. Mas nunca viu. Legal. E tem muita gente que toca sem espaleira? Viola, não. Viola, não tem muita gente que toca sem espaleira. Legal. E as diferenças, Gabriel? Eu tenho alguns alunos, pouquíssimos alunos que eu começo na viola, adultos que vêm ah, eu quero viola e tal. E trabalho Suzuki volume 1, 2, 3. E assim, as diferenças que eu, a minha percepção dentro do que eu fiz nos cursos que eu aprendi do Suzuki e tal, seria que eu percebo assim, às vezes, o ponto de equilíbrio, né, que é o arco no quadrado ali, na viola, é um pouquinho mais para cima ou não? É. É, né? É sim. Essa sua percepção está correta. É, a viola... Não fica ao quadrado mesmo, né? Ela fica um pouquinho... A viola e o violino, eles se diferem, eles são muito similares, né, lógico, mas eles se diferem justamente na questão postural, porque a viola, mais do que o violino, você precisa de muito peso, de contato, né, do arco contra a corda. E para fazer o contato necessário para a corda vibrar, você precisa mesmo usar o peso. Eu já tentei tocar e toquei durante um tempo com o cotovelo alto, né? Mais alto. Na mesma altura, ou até mais alto que o punho para poder fazer pronação em toda a extensão do arco. E é praticamente impossível. Sofre bem, né? Sofre muito. Então, para colocar isso aqui e aí usar o antebraço, né? Que é o que você tem que usar para fazer o movimento horizontal, você tem que achar esse lugar, né, que você estava falando. Que é um pouquinho para cima. Que é um... Do violino. Talvez um pouco mais para cima do violino por causa do instrumento. É pouca coisa. É muito pouco. Sutil a diferença. Mas por causa do instrumento ser maior também. Então, o local onde você vai passar, né? O arco, o ponto de contato, ele também é mais para lá. Então, aí muda um pouquinho. E aí, outra coisa que eu falo para os meus alunos, não tenha a obrigação de ficar tão reto quanto o violino. Que a gente quer que fique um pouquinho mais abaixo. Ou não? Ou é para ficar reto mesmo? Mais ou menos, a gente tenta pensar na questão do ser paralelo ao chão. Mas eu acredito que pelo fato do instrumento... De você usar muito peso. Não é nem pelo fato do instrumento ser grande. Porque você pode achar uma posição e manter. É pelo fato de usar muito peso. Quando você coloca o peso, né? No ponto de contato. O instrumento cede, né? E você acaba tendo que levantar o instrumento com o braço esquerdo, né? Ao fazer esse movimento aqui, você tem que achar um equilíbrio, porque senão você esmaga o som, né? Então, eu acho que não tem necessidade de ser super paralelo, reto o tempo inteiro. Mas eu sempre ensino paralelo ao chão para que ao ceder, ceda pouco e a pessoa encontre esse denominador comum sem que fique muito baixo ou alto, né? E a última coisa que eu também percebi, assim, que eu penso é que o dedo, eu acredito, não ser tão em pé o tanto do violino, mas mais... Carninha. Mais carninha, porque é mais grossa. Carninha e por causa do vibrato, né? Do vibrato. Do vibrato na viola, em relação ao violino, eles são universos muito, muito diferentes daí. Porque o vibrato na viola, ele precisa ser um movimento mais amplo que o do violino. Então, amplitude maior. Não é nem uma relação de velocidade, você também pode fazer e deve fazer em alguns momentos o vibrato mais rápido, mas é sempre muito amplo, né? Então, para fazer amplitude, se você toca com o dedo mais na ponta, você não consegue ir na corda maior, né? Você precisa ter contato para que a amplitude do vibrato, então... Então, tem que ser mais mesmo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque se você for por em pé, sofre também um pouco, não sofre? Sofre por várias... Dependendo do tamanho, por exemplo. Sofre por várias razões. Eu acho até para tocar, até para afinação é difícil, né? Mas eu imagino que no violino, também se tocar muito na pontinha, também sofre do mesmo mal. Mas na viola, até por uma questão de afinação, você ter os dedos um pouquinho, não é tocar... Não, não, não. Isso, não. Mas é algo no meio aí. É. Porque os violoncelistas tocam mais assim, né? Por causa... Também pela mesma razão. Você, para achar a afinação da nota, onde você vai baixar a corda no espelho, também é um espaço que não é tão pequeno quanto no violino ou na viola, né? Sim. Legal. Gabriel, um recado aí que você teria para o pessoal que assiste, que estuda, quer estudar... Ah, desculpa. Pô, não falamos nenhuma piada de violista, cara. Não. Não vou falar. Conta uma aí. Não tem piada, cara. Não tem piada. É tudo sério. É tudo verdade. No episódio do... Eu estava esses dias... Eu postei nos stories que eu gravei com o Alexandre Razel. Ele é um grande contador de piada. Puta. E aí ele... Cara, acho que tem quase 20 minutos do episódio que é de piada. Eu tenho uma piada real para contar. Real. Você falou do Razel, eu lembrei. Razel é um irmão meu, né? Nós somos todos de Piracicaba. Eu, o Razel, o Renato e o Pedro Visocas, que é professor da Unesp, né? E nós juntos fundamos o Encontro Campestre de Viola, você falou lá no começo, que é um festival de música só de viola. Certo? A gente tinha muito interesse de fazer um concerto juntos, pelo menos, porque os quatro são de Piracicaba, todo mundo professor e tal. A gente resolveu, então, fazer um encontro, né? Um encontro de violas, aí a gente pôs esse nome Campestre, porque a gente vai para o sítio, fica todo mundo lá no sítio, é muito legal. Bom, vamos fazer uma divulgação, né? Vamos fazer uma divulgação e tal, fomos levando para... Ah, eu conheço um jornalista tal, eu conheço tal, não sei o que, foi saindo, os jornais foram muito legais. Um determinado jornal de Piracicaba, da região, um jornalzinho pequeno, que era uma coisa meio de bairro ali, botou, ah, vai começar hoje com o ser de abertura do Encontro Campestre de Violas e tal. Tinha uma foto de uma orquestra de violeiros. Verdade. Sabe aquelas orquestras que tem no inteiro, toca no coreto? O cara buscou no Google ali, orquestra de viola. Exatamente isso. E saiu no jornal, saiu no jornal, publicado. Vocês guardaram daí? Lógico. A gente guardou, fez figurinha, botou a cara da gente nos... Foi muito legal. Mas é, piada real. Eu tenho jornal. Da vida real. Não é piada. É muito louco. Eu falei para ele que é mais, uma das mais engraçadas que eu não esqueço nunca que o cara chegava todo dia na orquestra e ele abriu o estojo dessa viola. E ele olhava um papelzinho e guardava. Essa já é meio maldosa. E por 40 anos ele tocou naquela orquestra e todo mundo queria saber o que estava escrito naquele papel. E aí um dia esse cara morreu e ele já estava tão velhinho, ele já deixava a viola ali, no palco. Aí os caras no outro dia correram lá, cara, vamos abrir o estojo e vamos ver o que estava escrito nesse papel. Todo dia ele olhava, cara. E aí quando ele abriu o papelzinho, abriu o estojo, correram, pegaram o papel, abriu e estava escrito viola na mão esquerda, arco na mão direita. Essa é maldosa. Tem uma que é até mais maldosa que essa, que é rapidinha também. Qual a diferença entre o primeiro viola da primeira estante e o último viola da última estante? Um semitom. Um semitom. legal, Gabriel, você tem algum recado então aí pro pessoal que você quer deixar? Uma dica? Eu acho legal desses canais como o seu, que falam diretamente com gente que está estudando, gente que está interessada, gente que assiste um podcast desse é porque tem interesse, interesse em desenvolver e tal. Então, o que eu acho que é sempre legal, independente do instrumento você toque violino, viola, cello, trombone, se você gosta, se você tem interesse, saiba disso, que é um sacerdócio. Mesmo que você não queira ser um instrumentista profissional, é algo que você precisa não só ao estudar o instrumento, tocar o instrumento, estar em contato com o instrumento, quando você não está, pensar sobre isso, refletir sobre isso, desenvolver, pensar, ouvir, hoje em dia, escutar um podcast desse, começar a refletir sobre o que o cara falou. Isso é assim de fundamental importância, sabe? É uma coisa assim realmente necessária. Então, acho que essa persistência no assunto, na pesquisa e tal, é fundamental. Se você tem interesse nisso, prossiga, porque o talento, sem dúvida, você tem. E eu acho que é um caminho muito bonito, muito saudável. Música é uma maravilha. Música é comunicação, música é mensagem. Não é à toa que a humanidade, desde sempre, quando resolveu cultuar seus deuses, seja eles quais forem, sempre se utilizou da música. A música foi sempre um artifício, um artifício direto ou indireto de comunicação com o mundo invisível, sempre, desde sempre. Quando passaram por transtornos como guerras e tudo mais, utilizaram da música. Sempre, sempre. Então, é uma linguagem maravilhosa. Eu, fazendo uma pesquisa uma vez, descobri a primeira partitura musical. Você já ouviu isso aí? Tem uma civilização humana que eu acho fantástica, que inventou a escrita, a escrita cuneiforme, que deixava impressa nas pedras e tal, que era uma civilização chamada Suméria. Ela existiu na época da antiga Pérsia, na região onde seria a Pérsia, o Iraque ali hoje, e Mesopotâmia, aquela coisa, muitos milhares de anos atrás. E eles inventaram a escrita. E a primeira partitura é uma tablatura de pedra dessas, que foi depois decifrada e tal, por especialistas, e que é uma música de um culto a uma deusa deles. Ou seja, a música, ela tem esse poder. E se ela tem esse poder, a gente precisa, como músico, saber dele e levar isso da maneira mais profunda possível. Prazerosa. Possível pra cada um, claro, prazerosa. Mas saber que isso é um sacerdócio maravilhoso e que persistam. Legal. Você está nas redes sociais aí? Instagram, né? Como que é o seu Instagram? É Gabriel. Gabriel.marim.viola Legal. Tem alguma coisa que você queria anunciar pro pessoal? Aula, curso? Alguma coisa que você tem? Não, eu acho que se frequentar esse Instagram, eu estou sempre postando coisas que a gente está fazendo, concertos, gravações do quarteto e tal. Festivais que você vai estar. Festivais, isso. Tem bastante coisa esse ano que vai rolar. Tem concertos com orquestra. E eu estou sempre divulgando lá. Então, o pessoal que gosta aí da viola, fica antenado. Maravilha. Obrigado, Gabriel. Foi um prazer estar aqui, viu? Prazer é meu, cara. Valeu.